Fala galera! Começando mais um vídeo no canal e os caras da Autogiro aqui invadiram o Funt e hoje trouxeram as motos aqui pra gente passar o Dinamontra. Acabamos de passar a moto do Henrique, a do Cauê se bobear, a do Catone a gente vai passar daqui a pouco também. E agora a gente vai passar a moto do Neguinho. Nós já passamos a moto dele original. Pô, eu vou mostrar o braço mais forte aqui, ó. Olha a diferença! Olha a diferença! Olha esse aqui, mano! Olha, olha! Olha isso aqui, ó! Os caras começaram a fazer confecção de braço agora. Não estão mais entendendo esses caras, galera. Galera, é o seguinte, o Neguinho trouxe a moto dele aqui hoje, é uma MT-07. Nós já passamos a tua moto aqui, original. O que você mudou da tua moto do dia que a gente passou ela original pra hoje, mano? Não lembro da outra vez o que estava na moto, mas ó, eu melhorei o escape, né? Escapamento? Fiz o escapamento, fiz caixa de ar, né? Na verdade... Caixa fria, né? Não, caixa fria não, mano. Não tem tudo, né? Tirou as mangueiras que sobem de respiro pro cabeçote. E fez um giro de trem. É uma piada? E você falou pra mim que a moto não limita mais o giro. Não, não tem corte. Mano, os caras são loucos. É sem corte. Os caras tá achando que é igual o Titã pra fazer o motor, você vai lá no Henrique, gasta milão e volta com o motor zero. Gira uns 14 mil lá. Quanto que é agora, Henrique, pra fazer o motor da Biroca? Agora tá... De graça! Não tá controlando nada. Galera, pra quem não sabe, pra quem não conhece, os caras da AutoGiro tem uma retífica lá e vendem todo tipo de kit de alta performance pra moto pequena. E agora vão começar a fazer comando pra moto grande, pistão maior pra moto grande. E nós vamos começar culturalmente e começar a fazer retífica pra moto grande também. Nós vamos profissionalizar nos aí também. Eu acho que tem que começar a fazer logo os comandos pra moto grande, né? Pra BM, pra Hayabusa. Eu tenho comando aí pra copiar. A nossa máquina que ela tem lá, ela adaptou ela pra fazer um cilindro. É verdade. É verdade, isso mesmo. Galera, pra quem não conhece, a AutoGiro tem todo tipo de peça pra preparação das motos. É AutoGiro... Como é que o Carlinho fala, mano? Pouco giro. Pouco giro. Nada giro. Pouco giro. Pouco giro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o seguinte. As motos aí com AutoGiro. Alto giro. Pouco é pouco. Pouco é... Pouco é... Pai, né? 5050. Galera, vai ter um pega. Se nós ao pouco giro, ele é o nada giro. Nada giro. Galera, vai ter um pega aqui do Neguinho com a moto que era do Chita, com uma S1000RR 2018, com a moto que era do Henrique, uma S1000RR 2020, que é essa aqui, ó. O Neguinho já judiou dele com essa moto aqui. Agora ele comprou essa moto aqui e a moto dele tá com o Neguinho, tá com os caras. E os caras vai... Os caras vai não. Os caras querem dar pau nele com a moto que era dele. Pode vir. Pode vir. Vamos ver o que vai virar. Vai me pagar, ó. Vai me pagar... Mira pro Rick lá. Não é nem pro Neguinho. É. Vai me pagar a Coca-Cola e o pão com mortadela. Tá apostado. Tá apostado aqui. Ô Neguinho, então sua moto ela tem remap, não tem corte giro. Não tem corte. Tirou todas as mangueiras que volta, ar quente pra caixa de ar. Fez mais alguma coisa? Estatorzinho? Não. Escapamento é o mesmo. Quanto deu de potência da outra vez que a gente passou? Acho que foi de 72. 72. 72. Vai dar pra ver ali. Uma coisa assim... Ó, e outra coisa. Tô sabendo aí que tem um desafio aberto em 200 metros. Qualquer moto. Qualquer moto. Galera, você que tem uma moto braba, de distância curta, 200 metros. O que que você fala pros caras, Neguinho? Traz a moto, traz... 200 metros. Sai amparado. Eu vi o Neguinho judiado um cara aí que deu vergonha. O cara com o Messe 1000. O Messe 1000 XR igual a minha. Neguinho, eu não tomo pau pra você nunca, pô. Mas nem fudendo, né? Já vai quino e bem, mano. Ah, não, não vou perder, não vou perder, não vou perder. Mano, passei empinando. Cara, assim, não, pega... Tem esse vídeo pra mim colocar aqui? Tem, tem, tem. Mano, os caras alinhou, uma MT-07, tem 80 cavalinho de roda. O Messe 1000 XR com motor de SM-RE, que tem 190 cavalos de roda. E o Neguinho sabugou, cara. Mas não foi pouco, sabugou pra caralho. Passou em uma roda. Ele tá nem empinando, tá porque... É, dessa altura assim, né? É, uma... Então, galera, isso aí, vamos passar a moto do Neguinho no dinamômetro e ver quanto tem de potência. O desafio tá no ar. Se você tem uma moto brava de 200 metros, vem aqui pra Marília e trás, que o Neguinho quer você. Bora pro Dino. Montadinha, montadinha. Vai que o cara vem com o protótipo de arrancada. É, vem com o protótipo de arrancada. Os caras lá do Paraná começam a aparecer. Não vale. A motinha montadinha de rua. Beleza? Bora pro Dino. Música Se inscreva no canal 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 E aqui analisando o gráfico de torque Da moto do Neguinho Na sua melhor passada ela teve um máximo de 7.67 kgfm de torque E onde que ela dá o torque máximo, galera? O torque máximo dessa moto é aqui próximo de 6.300, 6.400 RPM Acima disso a moto já vai perdendo eficiência e vai caindo torque E ela morre aqui com 9.700 RPM, 9.800 RPM com exatamente 5 kgfm de torque, então não adianta ficar trabalhando muito nessa faixa, essa moto é sempre bom você antecipar as trocas e trabalhar nessa faixa aqui onde você tem mais torque e deixar só a cesta de espinguelar aqui e girar tudo isso onde a moto acabar já saindo da zona de eficiência. E agora bora analisar o que para mim é o gráfico mais importante quando se passa a moto no dinamoto que é o gráfico de sonda. Aqui próximo de 3.500 RPM, onde enfia a mão, a moto tem uma sonda de 0.89, aqui próximo de 5.000 RPM a sonda vem empobrecendo bastante, vem até 0.97, uma sonda que é perigosa, a rotação está razoavelmente baixa, mas é aqui que a moto tem o seu máximo de eficiência. Então chega a dar 1.01 de sonda aqui em 6.000 RPM, aqui próximo de 7.000 RPM, onde a moto está falando muito, está gerando muita potência, ela tem 1.02 de sonda, na minha opinião é uma sonda bem pobre, eu corrigiria essa sonda aqui, uma sonda de 0.85, 0.86, 0.87, eu acho que a moto vai ganhar potência. E aqui em alta rotação a moto engorda um pouquinho, vem para 0.96, 0.95 e aqui no fecha de RPM ela tem uma sonda de 0.98, que na minha opinião galera é uma sonda bem pobre, então eu acho que essa moto aqui tem um potencial bem grande de ganhar potência se colocar um pouco mais de combustível na mistura. Então galera, essa foi a minha análise dos gráficos de potência, torque e queima de combustível, espero que vocês tenham entendido a minha análise, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou ser o mais rápido possível para tentar responder e sanar as dúvidas da galera aí. Galera, acabamos de passar a moto do neguinho aqui no Dino, a moto do cara gira igual louca, dá medo de passar a moto e deixar girando tanto, depois eu vou mostrar para vocês ali, na primeira eu dei uma segurada boa, a moto foi lá em cima de RPM, mas não faz muito sentido fazer a moto girar tanto porque ela tem uma perda de potência, é, tem uma perda de potência, é, tem uma perda de potência, porque a moto, o motor ele sai da zona de eficiência dele, mas a moto deu uma potência muito boa, eu gostei muito, deu 70 aí? 75, alguma coisa? 75.9, 76 cavalos e quase 8 kg de torque. Galera, uma moto 700 cilindradas é bastante força, é por isso que às vezes num acelero curto, não pega curtir igual a acelerando de 200 metros, vai na frente mesmo, porque a moto é forte, tem torque, você consegue controlar a potência dela, então, o piloto ajuda, é, o piloto tá falando que ajuda, eu tô achando que eu vou ter que pegar ele dos 200 metros pra lá ver o que vai virar. É, vamos ver, vamos ver. Mas galera, tô contente, o que você achou do resultado da moto da moto com a Medina? Eu entendi demais, demais, é, no Dino foi surpreendente, né? Sim, a potência e o torque, né? Agora na rodovia, tipo assim, dentro da cidade, rapaz, é uma moto muito gostosa. Eu já vi andar, só anda numa roda, cara, primeira e segunda, roda pro ar, roda pro ar. É, 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 o negócio é tenedor. Cara, meu tio, ele tá querendo comprar um MT-07, daí ele ligou pra mim ontem, né, perguntando, porque não pega lá com a CB500, eu fui com o MT-07, né? Ah, não, eu vi, eu vi, assisti. E ele perguntando, meu, como é que é a 07? Eu falo, cara, a moto é o seguinte, pra cidade, pro dia a dia, pro trecho urbano, não tem pra moto, não tem pra moto. A 09 é demais, é muita potência, muito torque pra você usar no dia a dia, na cidade, no trecho urbano. A 07 é a moto, é ideal, é ideal, é ideal, é ideal, a moto é perfeita pra usar no dia a dia. Confortável, ui, sinta mesmo. Galera, então, mais um detalhe, vamos só relembrar o desafio pra lançar, tá lançado, tá lançado, tá. Qualquer moto montada, pode ser qualquer uma, SVR, XR, SRED, qualquer coisa, 200 metros, saindo parada com o pé no chão, a 07 leva. Se perder, vai pagar a Coca-Cola e pode convertar dela. É, mas dá pra ser usado. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo da moto do Neguinho da Autogiro, os testes da Real, aqui que eu tô dando de potência e torque do Neguinho da Montes e da Suzuki Front Moto. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Valeu, galera.